A vitória ainda não é oficial, mas o partido islâmico moderado Enarda já comemora a liderança na contagem de votos da histórica eleição da Tunísia, com 15 de 39 cadeiras em 5 distritos eleitorais. Yorcha Ganouchi, filha do líder do partido que está exilado, garantiu que não haverá ruptura no Estado. A Tunísia desencadeou a primavera árabe derrubando o ditador Ben Ali há 23 anos no poder. Em festa, essa jovem traduz o sentimento da nação. É como um sonho, gerações de tunisianos morreram por este momento. O povo tunisiano tem sua própria vontade, sua própria voz e pode decidir seu próprio destino e futuro. Dos países da primavera árabe, a Tunísia é o primeiro a experimentar a democracia com eleições livres.